Olá amigos e amigas da internet, eu sou Mauro Blanco e neste vídeo vou falar um pouco sobre uma estratégia de controle do Aedes aegypti, que no passado era conhecido como mosquito da dengue, mas que hoje nos traz também outras doenças como a zika e a chikungunya, pelo menos por enquanto. Trata-se da estratégia Lupa, lançada no município do Rio de Janeiro entre os anos de 2004 e 2005, e que visava identificar e destruir o que chamamos de macrofocos, criadores de mosquitos que por sua configuração eram capazes de gerar um grande número de mosquitos em curto espaço de tempo. Este vídeo é um complemento da postagem que fiz no blog do Blanco, sob o título Controle da Dengue à Estratégia Lupa. Se você ainda não leu o texto, vá na descrição do vídeo aqui abaixo e lá você encontrará o link para o meu blog. Há outras postagens que talvez você goste por lá, falando sobre natureza, animais, educação, saúde pública, etc. Entre 2001 e 2008, estive à frente de uma coordenação virtual, a Coordenação de Controle de Vetores, que existia de fato, mas não de direito, ou seja, não era inserida no organograma da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Aqui você pode ver o organograma dessa complexa coordenação, que contava com profissionais oriundos da própria Prefeitura, da Fundação Nacional de Saúde, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, com LURB, e de uma empresa privada. Em agosto de 2007, tínhamos cerca de 2.100 agentes voltados para o controle não só da dengue, mas de outras endemias absorvidas do Ministério da Saúde, quando descentralizou as ações para os estados e municípios. Importante frisar que ainda contamos por alguns anos com o apoio da Gerência de Controle de Leptospirose, instância que era composta exclusivamente por profissionais da CONLURB e que fazia o controle de roedores em toda a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com esse quantitativo de profissionais aparentemente elevado, ainda havia um déficit de pelo menos 2.000 agentes nas divisões operacionais que atuavam nos bairros para a realização das chamadas visitas domiciliares, preconizadas no Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde. Durma-se com um barulho desses. Não havia orçamento para contratar mais profissionais terceirizados ou fazer mais concursos públicos. E agora? Olhem só o tamanho do problema. Essa é a capital do estado do Rio de Janeiro, uma cidade com mais de 6 milhões e meio de habitantes. Ela é dividida, ou pelo menos era na época da coordenação de controle de vetores, em 10 áreas de planejamento, ou APs. Foquemos na AP 3.3, que possuía à época 29 bairros, 68 comunidades, 425 mil imóveis, quase 4.800 quarteirões e que tinha aproximadamente 950 mil habitantes. Vamos deixar essa área em destaque e trazer uma lupa para nos ajudar a vê-la com mais atenção. Segundo o que preconizava a estratégia, os agentes realizavam previamente as atividades de levantamento de índices de infestação por Aedes aegypti nos bairros, de todas as áreas de planejamento da cidade. Em seguida, as divisões operacionais davam retorno a esse agente com o ranking dos quarteirões, do mais infestado para o menos infestado. Numa segunda fase, o agente informava se encontrou ou não o macrofoco e quais as providências que tomou em relação a ele. Caso não tivesse condições de resolver o problema sozinho, a coordenação enviava ofícios a órgãos municipais, estaduais e até mesmo a empresas privadas, para que o criador fosse definitivamente destruído. Acompanhamos um exemplo de levantamento de índices de infestação feito em 2005 no bairro da Pavuna, pertencente à AP33 e que possuía 678 quarteirões à época. Vejam que nas áreas em cinza não foram encontrados criadouros do mosquito. Já nas áreas em verde, amarelo e vermelho, os índices foram pequenos, médios e grandes, respectivamente. Na estratégia lupa, os agentes davam prioridade às áreas mais críticas e tentavam descobrir os macrofocos lá existentes. Iniciamos a correlação entre a existência de macrofocos e a notificação de casos de dengue naquela época. E os resultados desse estudo foram impressionantes. Todos os bairros a seguir fazem parte da área de planejamento em tela. Os números das residências foram suprimidos por razões óbvias. Primeiramente, em Irajá, vejam a proximidade entre o macrofoco encontrado pelos agentes e os três casos de dengue informados pela Vigilância Epidemiológica. E que macrofoco era esse? Lá está a nossa lupa funcionando, uma caixa d'água destampada em nível do solo. Em Madureira, outro bairro, vejam a quantidade de casos confirmados da doença bem próximos ao macrofoco, encontrado pelos agentes, claro. Com a lupa, os profissionais descobriram que se tratava de uma piscina sem utilização e sem qualquer tipo de tratamento. No bairro de Cascadura, quatro casos de dengue em 2006 próximos. Olha a lupa aí de novo. O problema era uma caixa de passagem localizada em logradouro público. Já em Anchieta, o macrofoco se localizava numa área onde havia grande concentração de pneus utilizados e que eram ali descartados irresponsavelmente. Os agentes, com a ajuda de outros órgãos municipais, principalmente a limpeza urbana, eliminaram definitivamente o problema. Essa é a estratégia lupa, meus amigos. Pode ser que ela reapareça por aí com outro nome, quem sabe. A você que é da área de saúde, ou mesmo se tem interesse pelo tema, digo que seus compartilhamentos, suas curtidas, seus comentários são muito importantes. Não deixe de ler o texto complementar no blog do Blanco, ok? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.